Música Tanto tempo esperei por este dia Dia de maior felicidade Busquei em tantos lugares Também em muitos altares Mas só pude te encontrar aqui Neste santo lugar Lugar onde eu tenho a certeza Certeza que morreu Minha velha natureza Posso ver o Santo Espírito Descer neste altar Onde toda minha vida agora está Ah, que dia sem igual Por toda vida vou me recordar Ah, que dia Ah, que dia O Espírito Santo em mim está Ah, que dia Ah, que dia Sem igual Por toda vida vou me recordar Ah, que dia Ah, que dia O Espírito Santo em mim está Tanto tempo esperei por este dia Dia de maior felicidade Busquei em tantos lugares Também em muitos altares Mas só pude te encontrar aqui Neste santo lugar Lugar onde eu tenho a certeza Certeza que morreu Minha velha natureza Posso ver o Santo Espírito Descer neste altar Onde toda minha vida agora está Ah, que dia O Espírito Santo em mim está Ah, que dia Ah, que dia Sem igual Por toda vida vou me recordar Ah, que dia Ah, que dia O Espírito Santo em mim está 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 Amém. 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 Amém.